Eu comprei influenciadíssima pelo Tik Tok Essa finalização aqui, finalização de milhões Ai, tá tão bonitinho Vamos de primeiro look, gente Estou emocionada, vou vestir pela primeira vez Estou muito feliz, muito feliz de fazer essa parceria, de assinar essa linha Bom dia! Bom dia, vlog Comechando o dia com comprinhas de farmácia Agora que eu estou fazendo o cronograma capilar, todo bonitinho e tal Tinha um produto que eu precisava, que era um shampoo detox para o dia de hoje Que eu vou fazer uma humectação Então passei lá e comprei E precisava também de um novo desodorante Tudo essas coisas E comprei umas coisas a mais porque acontece O shampoo que eu comprei foi esse Hidra Detox da Eusebio L'Oreal Ele é bem grandão Gostei, eu não vou usar ele tanto Então ele vai render bastante Ele foi mais ou menos uns 20 reais Comprei meu desodorante aerosol da Giovanna Baby Blank Vanilla É tão gostoso esse cheirinho E eu comprei Influenciadíssima pelo TikTok Esse Antitranspirante Mas isso aqui deve estar errado gente Antiperspirante, o que é isso? Mas é tipo um desodorante em creme Antiperspirante, que eu não sei o que é isso Que se chama Herbissimo Fala que isso é super bom E assim, eu tenho um grande problema com Com esse negócio de desodorante Então vamos testar esse grande amigo Também, acho que ele foi tipo uns 12 reais Eu joguei a notinha no lixo Não devia ter feito isso Aí comprei esse protetor térmico aqui Da Eico Eico Cosméticos Que é muito boa essa linha De cabelos lisos Tratamento profissional Liso mágico Isso aqui, deixa o cabelo de um jeito Tudo pra mim Vou usar hoje também Então mostrarei Mas ele é ótimo É um sprayzinho assim E ele faz Tem 12 benefícios Alinhamento dos fios Efeito liso Duradouro Efeito selagem Zero frizz Hidratação Maciez Brilho Facilita a escovação Previne pontas duplas Desembarasse imediato Proteção térmica Bloqueia a umidade E esse daqui também Se você prancha o cabelo Depois que você seca com ele Ele dá um efeito Potencializa o efeito dele Grampos que eu estava sem Comprei duas pirainhas Porque eu queria fazer Uns negocinhos assim De vez em quando no calor E minhas pirainhas Que eu tenho Tudo que tá quebradinho Essas menorzinhas Então eu comprei esse daqui Que foi acho que 11 reais E eu comprei essa cartelinha também De pirainhas Para o mesmo objetivo né Penteadinhos fofos E essa também foi uns 12, 11 reais E é isso Já começamos quarta-feira Gastando dinheiro Mas tá tudo bem Tudo certo Agora vamos de umectação Troquei aqui a roupinha Porque eu não quero O meu top da academia Ficar todo cheio de óleo né E eu deveria fazer isso Com shorts também Porque eu ainda tô com ele E eu sempre acabo deixando cair Então pera Short is out E é isso né gente Só isso que eu vou fazer agora No caso Um óleo de coco Eu gosto bastante De fazer umectação Com óleo de coco Viu E meu cabelo tá bem alinhadinho Porque a última coisa Que eu fiz nele Foi a recarga de queratina Que eu fiz de novo Só que dessa vez Eu usei um pouquinho menos De produto E foi perfeito Não pesou E eu fiz a mesma coisa Shampoo Passa o produto Seca né Escova E prancha E o cabelo ficou Perfect Óleo de coco Que eu acho que eu já usei Ele umas duas vezes Então acho que ele vai durar Umas quatro aplicadas Ou até mais Viu Esse pote Esse Como é que é o nome disso? Essa embalagem pequena Que antes eu comprava O de Meio quilo né O potinho de meio quilo Esse aí tem 100ml E tá dando bem Bora Do nada Minha perna Tá tipo Muito vermelha Olha isso Oxi Que que é isso E é só a esquerda Tipo Eu não tô sentindo nada Mas Que estranho Nossa E eu tava ali Sentada no sol Eu tô com a marquinha Do shorts Eu pego cor muito rápido Aqui ó Tá vendo Tem uma leve diferença De cor Tirando essa parte aqui Mas tipo Só aqui ó Tem uma linha Mais escurinha Mais clarinha É esse Alexa Timer de 5 minutos 5 minutos Iniciando agora Ok Banho tomado E vamos testar Esse desodorante Herbíssimo Vamos ver Aplicar leve camada Esperar secar E se vestir Para não Manchar a roupa Bom Ok E eu vou ficar de top mesmo Leve camada Então nem vou pegar muito Ó Peguei mais ou menos isso Isso é realmente Uma leve camada Não sei se é leve demais Vamos descobrir É isso Agora eu vou esperar Secar um pouco Meu cabelo É Secar naturalmente Sabe No ar mesmo Para poder Passar Isso daqui E realmente Escovar esse cabelo Muitas edições depois Cá estou E a Flá estamos com estou Lá não deu certo Mas estamos Estamos Eu vou deixar para secar E fazer escovar no meu cabelo Amanhã Antes de ir Para o Shooting Para a sessão de fotos Da marca Da Flory A gente vai começar Maratona Marvel Marvel não Poderia Oscar Oscar A gente já assistiu algum filme Que está no Oscar Tipo Encanto e tal Mas a gente vai começar A assistir os filmes Melhores filmes Sim Mas é Daí tipo animação também né Outros assim Indicados Depois dos melhores Eu ainda não assisti o Luca Eu também Olha só Silêncio Bruno Silêncio Bruno Só essa parte Enfim A gente vai assistir Koda Que em português é No ritmo do coração No ritmo do coração Acho que é isso Um romancezinho drama Sim Tudo pra mim A gente vai assistir O bom aqui Tem uma hora e cinquenta Então deve ter uma hora e quarenta De verdade né Porque tem uns dez minutos de crédito Sim Deve ter uma hora e quarenta De filme O que é bom Porque agora já são quase Já são dez da noite Exatamente Exatamente dez da noite Sim Então esse filme vai acabar tardinho Mas o bom é que Amanhã eu não vou para a academia Porque eu vou para a sessão de fotos Porque a sessão de fotos é bem cedo Então vai dar tudo certo Eu não preciso acordar amanhã às cinco e vinte da manhã Posso acordar às seis E é sobre isso E eu fiz uma jantinha Uma coisa que eu nunca tinha feito antes Tá bom? Uhum A gente falta um pouquinho de sal É onde? No frango Mas ele tá gostoso Tá saboroso Tá ótimo o frango Eu comi e tava ótimo Sal é hipertensão Pressão alta É hipertensão e pressão alta A mesma coisa E é o tempero mais usado na culinária Quente É sobre isso Aqui gente tem um franguinho Que eu nunca faço frango assim Tipo peito de frango Aí eu inventei umas coisas nele Mas depois eu já faço direito pra vocês Porque ali é muito escuro de noite Então deu pra gravar super E aí eu fiz um espaguete Com pesto que eu fiz semana passada Tava aqui na geladeira ainda E eu congelei um pouquinho também Pra durar bastante E é isso Uma combinação nunca antes feita por mim Só inventei Essa é a especialidade do Léo Inventar coisas na cozinha Improviso Vamos ver como é que ficou tudo junto Porque eu experimentei o macarrão separado E o frango separado Achei mó bom Tá bom Achei até que Tá bem bom de sal, Leonardo Eu não vou por mais sal Come tudo junto pra você ver Sim, sim É isso Então a gente vai assistir E eu volto com updates Sobre o que a gente achou Sobre esse filme Que está indicado ao Oscar De melhor filme Fim de edições E agora eu vou escovar finalmente Meu cabelo Testando esse produtinho aqui com vocês Faz muito tempo que eu não uso ele Minha irmã que tinha E eu pegava dela emprestado E é isso Fazendo aquele mesmo jeito Que eu sequei meu cabelo Nesses últimos vídeos Eu separo todo o cabelo E vou Sessão por sessão Aplicando o produto E secando o mentinho Grande sessão, né? No caso não, tipo, mexe por mexe Bora ver qual é o efeito Temos um cachorrinho Deitadinho Né, Sá? Sessão Pô, vocês quase caíram Não Mas assim O quanto Esse cabelo Tá soltinho Gente Eu tinha esquecido Quão bom esse produto Porque, né Foi o que eu falei Nunca tive um meu Eu usava da minha irmã Emprestado Gente, ele é muito bom Meu cabelo tá muito macio Muito soltinho E assim, óbvio Que não é só ele, né Eu fiz uma omectação De óleo de coco Eu finalizei com O shampoo E a máscara Da Boca Rosa Hair Então é um grande combo Só que essa finalização aqui Finalização de milhões Deixa eu ver que horas são Pra você ver como estamos de tempo Ah, estamos bem Eu tenho que sair Daqui uns 25 minutos Estamos ótimas Então eu vou terminar de organizar As coisas que eu vou levar Tenho que só separar alguns sapatos Porque as roupinhas que eu vou levar Já estão aqui na sacola E basicamente é isso O cabelo não tá pronto Eu tô pronta Ai, eu tô amando Gente, estamos preparando tudo aqui Para começar Olha Olha O que é que é de spoiler Ai, tá tão bonitinho Vamos de primeiro look, gente Estou emocionada Vou vestir pela primeira vez Acabei mostrei aqui direito O cabelo e maquiagem Você vê Luquinho dois Bom tempo se passou Já estou aí em casa Já fiz minha skin care Tirei toda aquela maquiagem Já fiz meu penteadinho Ai, gente Foi tão legal Gente, no finalzinho Foi uma pequena correria Porque tava dando o tempo do estúdio E a próxima pessoa que alugou o estúdio Já ia entrar Então a gente foi correndo Nem consegui gravar direito O último look Mas foi tão divertido Foi tão gostoso As meninas são umas fofas O Gui que é o fotógrafo E ele foi fazer uma parte da campanha Muito boa Aqui também Ele é muito legal Eu amei muito Ai, eu tô louca Para vocês Verem a campanha inteira No caso Que eu acho que Na verdade Quando sair esse vídeo Já vai estar no ar a campanha Mas é isso, gente As peças são muito lindas Eu gostei muito Do caimento dos jeans Achei muito bonito E é isso, né Estou muito animada Essa marca tem números Do 32 ao 52 É uma grande grade de números Que abrange muitos corpos Lindos e maravilhosos Eu estou muito feliz Muito feliz De fazer essa parceria De assinar essa linha Foi um convite Que, nossa Já começamos em 2022 Muito legal Com uma energia muito boa Sabe Eu acho que Vem muitas coisas legais Para esse ano E eu estou muito feliz Nossa, que bagunça Está aqui atrás, gente Peço perdão Mas é sobre isso A minha wallbox chegou Wallbox de Favorito Vamos ver o que temos nela Não tem nem minha tesoura aqui Para ajudar a cortar Aí eu estrago o meu negócio Aqui de sobrancelha E eu preciso Comprar o meu Minha Masterol Que eu uso no pré-pull Porque todos os dias Da minha Quase todos os dias Do meu cronograma capilar Novo Tem pré-pull E acabou Minha Masterol Que é um creminho Levinho Para fazer pré-pull Enfim Talvez eu vá lá na Soneda Para comprar Yes Vamos ver o que temos aqui Nesse mês Ai, ai Quantos reais Será que tem aqui De produtos Essa é uma das minhas Partes favoritas Dessa experiência Descobrir A soma do valor Dos produtos Dessa caixinha E comparar com o valor dela Porque o valor dessa caixinha Como é que é o nome Como é que é o nome disso Amor Quando você Assinatura Assinatura Achei Lembrei o nome Assinatura Desse daqui É 69,90 Mas assim De todas as que eu recebi Nenhuma das minhas caixas Teve menos do que 300 reais Em produtos Eu amo essa parceria Juro Isso aqui é um recebidos E é sobre isso Já estou aqui com esse docinho Opa, temos Produtos de cabelo Muito Só tem produtos de cabelo Tem muito produto de cabelo Não é só produto de cabelo Mas tem um monte de produto de cabelo Temos shampoo e condicionador Da Simple B Shampoo Bliss Bliss Não, Beliz Nanopartículas Ceriseu Frutas hidrolisadas Óleo de amêndoas doces Ativos naturais Gente, olha que fofo Essa embalagem Ai, que fofinho Amei Vamos ver O valor disso daqui Shampoo Aqui R$49,90 E o condicionador R$49,90 Já temos aqui R$100,00 quase de produto Já já passou o valor Aí temos Uma máscara de tratamento Pós-coloração Do Jacques Janine Sempre vi bastante coisa do Jacques Janine Tem outra coisa aqui Máscara Proteção fibra Brilho Durabilidade da cor Manteiga de carité Óleo de babassu Manteiga de murumuru Isso aqui deve entrar na parte de nutrição Do menino lá que eu faço Como é que é o nome? Cronograma capilar Essa máscara Custa R$49,90 Aí temos um Hidratante para todos os tipos de cabelo Levin Desembarassador Jacques Janine Esse daqui É R$49,90 Todos os produtos foram R$49,90 Meu Deus Body Scrub Esfoliante corporal Da Oceane Ai que linda essa embalagem Achei chique Chique Lacradinho Ó Não são produtos usados São produtos lacradinhos E esse daqui Custa Não tem gente Aqui E é sobre isso Não tô achando aqui Mas depois eu procuro O quanto realmente Isso vale Na internet E por último Veio um Qual é que é o nome disso aqui? Amostra Uma amostrinha Do perfume Kayak Feminino Vital Chique Pera que agora Eu quero fazer a conta Primeiro procurar Quanto vale Na Oceane Ele tá R$40,50 Então vou fazer a soma R$49,90 Vezes Um, dois, três, quatro Porque todos os produtos Eram R$49,90 Mais R$40,50 O valor dos produtos Dentro dessa caixa R$240 E Essa caixa foi apenas R$69,90 Eu amo Acho que vale muito a pena Acho que eu já falei isso Em todos os vlogs Que eu abro uma Wallbox com vocês Mas é porque vale muito a pena mesmo Entendeu? Porque vem um monte de produto Você pode conhecer um monte de produto Além de, né Crescer a sua coleção E você paga Bem menos por eles Então vale muito a pena É sobre isso Tem código de cupom Não, não Tem código de desconto Vou deixar na descrição E o link Tudo que vocês precisam Para conferir A assinatura da Wallbox Dias depois E eu vou finalizar Esse vlog por aqui Porque eu não finalizei antes Eu já comecei Já tô na metade Do próximo vlog Essa semana Tá uma grande loucura Em minha cabeça Em minha vida Mas é sobre isso Vejo vocês No próximo vlog E se inscreve Curte Manda pros amigos Posta todos os stories E eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Vai no Instagram Tanto no meu Quanto na Flory Pra vocês verem a coleção Pra vocês verem tudo Porque tá tudo lindo Tá bom? E eu vejo vocês No próximo vídeo Como eu já falei aqui Beijo E até o próximo Tchau Tchau